Olá pessoal, tudo bem? Continuaremos aqui os nossos estudos acerca de orações adjetivas, correto? Lembrando, toda oração subordinada adjetiva, quando ela é desenvolvida, ela é iniciada por um pronome relativo, correto? Dentro das orações subordinadas adjetivas e em relação aos pronomes relativos, nós temos a questão do emprego dos pronomes relativos e a função sintática que esses pronomes exercem dentro da oração subordinada adjetiva. E eu começo a falar com vocês que as orações subordinadas adjetivas, elas apresentam apenas duas classificações, correto? A primeira classificação seria oração subordinada adjetiva explicativa. Como assim? Eu pego um termo dentro da oração principal e esse termo vai ser explicado como um todo. Por exemplo, eu viro para vocês e coloco assim. A Itália, vírgula, que é o país europeu mais atingido pela pandemia, vírgula, começa a se reerguer. Essa oração, que é o país mais atingido pela pandemia, eu não estou explicando o termo Itália presente lá na oração principal. Como eu estou explicando e eu não tenho uma forma de restringir o sentido de Itália, de especificar, de tornar mais minucioso o sentido de Itália, Essa oração, que é o país mais atingido pela pandemia, não pode restringir o sentido de Itália. Logo, essa oração terá de vir obrigatoriamente separada da oração principal por vírgula, correto? Então, o que nós temos? Toda oração subordinada, adjetiva, explicativa, virá separada da oração principal por vírgula. Isso aí é uma regra, é uma convenção, isso não muda, correto? Já quando nós temos a oração subordinada, adjetiva, restritiva, ela me mostra o seguinte, que eu tenho um todo, eu tenho um termo que tem um sentido, só que a oração subordinada, adjetiva, restritiva vai pegar uma parte desse todo, vai pegar uma parte desse sentido. Por exemplo, eu viro para vocês e falo assim, os times brasileiros que jogarão a Série B Nacional precisam de recursos. Os times brasileiros que jogarão a Série B Nacional precisam de recursos. Pessoal, será todo e qualquer time do Brasil que precisará de recursos? Não, eu estou restringindo aos times, a somente os times que jogarão a Série B. Por exemplo, o Palmeiras não vai precisar de recursos, porque ele não está na Série B. O Corinthians não vai precisar de recursos, o Flamengo, se não me engano, eu acho que o Vasco também não caiu, né? Então, o que acontece, pessoal? Quando eu falo em orações subordinadas, adjetivas, restritivas, eu restringe o sentido de um termo. Tudo bem? Um outro exemplo para vocês poderem entender melhor. Eu viro para vocês em uma sala de aula e falo assim, ó. Os alunos que usam óculos sentarão mais à frente nas fileiras. Os alunos que usam óculos sentarão mais à frente nas fileiras. O que eu estou dizendo para vocês? Todos os alunos sentarão mais à frente nas fileiras? Não. Somente os que usam óculos. Então, eu restringi o sentido do termo alunos. Correto? A título de lembrite para vocês, como eu falei anteriormente, as orações adjetivas desenvolvidas, elas são iniciadas por pronomes relativos. Inicialmente, esses pronomes relativos, eles se dividem em variáveis e invariáveis. No caso dos variáveis, o qual, a qual, os quais, as quais, cujo, cuja, cujos, cujas, quanto, quantos, quanta, quantas e os invariáveis, que, quem, onde ou aonde. Onde ou aonde aí não é uma variação do onde, tá, gente? É quando nós temos algum termo dentro da oração subordinada adjetiva que pede a preposição a. E ela pode se fundir aí com o pronome relativo onde, correto? Só que quando falamos em pronomes relativos, quando nós falamos em emprego dos pronomes relativos, nós falamos também, pessoal, em observar esses pronomes dentro da oração subordinada adjetiva. E esses pronomes, por evitarem a repetição de um termo, e este termo ter uma função sintática lá dentro da oração adjetiva, esses pronomes relativos também assumem uma função sintática, correto? E essa função sintática, ela pode ser de sujeito, de objeto direto, de objeto indireto, de complemento nominal, de adjunta adnominal, de adjunta adverbial, ou de agente da passiva, certo? Mas, Zé, como eu posso achar essa função sintática dos pronomes relativos? Vocês terão lá no material de vocês, e nós falaremos também, posteriormente, nos quatro passos que nos ajudam a achar a função sintática do pronome relativo. O primeiro passo seria transcrever a oração subordinada, retirar a oração subordinada do contexto. O segundo passo, substituir o pronome relativo pelo seu referente. Terceiro passo, classificar, colocar, desculpem, colocar essa nova oração na ordem direta, já que nós substituímos lá no segundo passo, o pronome relativo pelo referente dele, correto? O quarto passo, após colocarmos essa nova oração na ordem direta, é classificar aquele termo ali dentro da oração que nós temos agora. E o quinto passo é você observar, não tem um quinto passo, né, no caso, mas quando você classifica esse termo dentro dessa nova oração, é a mesma classificação sintática que o pronome relativo terá lá no nosso período composto. Lá dentro da oração subordinada adjetiva para nós, tá ok? Eu espero ter ajudado vocês um pouco aí. Muito obrigado a todos e fiquem bem.